Nós já vamos para a 12ª edição da Semana de Combate ao Racismo. Esse ano a data é de 11 a 13 de maio, uma semana que vai estar recheada de atividades culturais, concurso Beleza Negra, seminários, palestras e também uma parte de entretenimento esse ano. Então a programação consiste no seguinte, no dia 11 a gente realiza pela manhã o ensaio do concurso Beleza Negra até umas 13 horas e à noite o concurso Beleza Negra. No domingo, dia 12, em homenagem às mães e todas as atividades que a gente faz, a gente continua com a exposição e em seguida nós temos uma discotecagem, que está vindo o Negra Grícia e está vindo também o Magnus de Juazeiro. E na segunda a gente realiza o seminário, onde o título é População Negra e a Educação Brasileira. É uma grande discussão que a gente está fazendo aí em torno da questão da ocupação do negro no campo educacional, entendendo que desta vez a gente quer discutir o negro no universo do doutorado e mestrado, porque a gente percebe que não basta ter os documentos lá nas séries iniciais, mas caso contrário não tenha professores capacitados e habilitados para tal, exercer tal função, fica difícil trabalhar a questão da história da África e da cultura afro-brasileira. As inscrições são sendo feitas através de um formulário, via internet ou então direto à sede do grupo. Qualquer pessoa interessada pode passar a pegar o WhatsApp e solicitar os formulários e o regulamento. O contato do WhatsApp é 9973-6894 e a partir daí eu repasso o regulamento e também a ficha de inscrição. Consiste até o dia 8 de maio. Entretanto, se antes completar as 15 candidatas, aí a gente fecha porque é um público que a gente quer atender todos os anos, 15, estourando, 16, 17 candidatas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.